Olá pessoal que acompanha o nosso canal Tona Roça, pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de cacau né, está aqui naquela área que a gente fez a poda do cacau clonal, o cacau enxertado e após a poda eu observei aqui essa semana que as plantas estão sofrendo um ataque de coxonilha rosada e de pulgões então, juntamente com meu pai, a gente está fazendo um trabalho de pulverização com inseticida para combater essa praga vou estar mostrando um pouquinho para vocês de como é feito esse trabalho aqui para que você possa combater essa praga na sua fase inicial e não atrapalhe o desenvolvimento da sua planta lembrando que a planta clonal ela necessita de poda e logo após a poda ela vai lançar novos ramos galhos ampicais, aqueles ramos que vão crescer para cima e é justamente ali que a praga ela ataca então, quando essa praga ela ataca, ela vai atrofiar o ramo, o ramo vai ficar meio torto e vai acabar deformando a sua planta dificultando assim você estar fazendo aquela poda para deixar a sua planta tipo taça que é um modelo bem produtivo e o modelo mais aceitado dentro do manejo do cacau enxertado então, vou estar mostrando um pouquinho para vocês aqui de como estão as plantas as plantas que estão se desenvolvendo bem, tem uma cabeceira aqui que as plantas estão um pouco atrasadas porque está necessitando um pouco mais de água aqui, esse plantio é sem irrigação porém, a gente tem plantas aqui que estão bem desenvolvidas, com a mesma idade vou pegar uma faixa de terra que pega uma parte de umidade maior, consegue segurar um pouco mais de umidade no solo e estão desenvolvendo bem como essa planta aqui, está bem perto aqui e eu vou estar mostrando algumas também no vídeo para vocês, para que vocês possam ver aí a diferença essa área aqui pessoal, a área do cacau colonial, que a gente fez a poda aquele dia tem um vídeo aí no canal, como vocês viram, a gente fazendo a primeira poda são plantas que estão aí aproximadamente com 9 meses após a poda, a planta começa a se renovar e soltar aqui vários brutos, vários galhos e a gente está sofrendo aqui o ataque da coxonilha rosada o CCN51 é muito susceptível ao ataque de praga e se você não combater, você vai acabar aí perdendo a sua planta aqui nessa área a gente plantou as mudas de cacau colonial, já plantou a bananeira como sobrenhamento temporário e depois da poda, a gente começou a observar esse ataque já tem algumas plantas que estão bem afetadas então é importante você fazer esse controle antes que a sua planta acabe sendo afetada e você perder aí a sua planta uma planta nessa idade aqui, com 9 meses ela já está muito cara porque você já gastou com defensivo, você já gastou com adubação teve o preço da muda, teve o trabalho tudo isso então você não pode perder uma muda dessa e não pode vacilar aqui pessoal, nessa área aqui a gente tem umas plantas maiores aquela área de cabeceira ali, a terra é mais seca e aqui a gente plantou como irrigação são plantas da mesma idade mas é possível observar que as plantas aqui nessa área aqui, são bem mais desenvolvidas pegam a área de sombra e além de pegar a área de sombra é uma terra mais fértil, uma terra mais trabalhada por ser uma terra que a gente plantou o amendoim são plantas aqui que estão bem desenvolvidas não são todas que estão com esse ataque de coxonilha rosada porém uma boa parte está bem pessoal, como eu falei para vocês olha só aqui, essa planta acabou de ser uvelizada, e ela está sofrendo o ataque aqui do inseto sugador no CCN a coxonilha rosada e também o pulgão também há alguns ataques de insetos cortadores pode ser o grilo, o gafanhoto a cigarrinha, que é sugadora também mas nesse caso aqui é a coxonilha rosada aqui observe só vocês que logo a poda o cacau é forçado a assaltar as brotações os ramos apicais e esses ramos sofrem esse ataque por esse inseto e acaba prejudicando na formação da sua planta porque esse ramo aqui vai ficar um ramo todo defeituoso ele começa a entortar não se desenvolve bem e você vai ter um custo maior na mão de obra de poda de ter que estar podando de novo atrasando um pouco o desenvolvimento da sua planta você tem que fazer uma poda esperar renovar, limpar para você ter uma planta com a formação excelente por isso a importância de fazer a pulverização aqui é uma outra planta saindo a brotação aqui já sofreu um ataque essa rama aqui provavelmente vai ficar uma rama cega ela não vai se desenvolver vou ter que fazer mais uma poda aqui retirar essa parte aqui que foi afetada deixar essa rama aqui que ainda está saudável fazendo a pulverização e assim você vai corrigindo fazendo a pulverização e o manejo de poda está precisando de uma limpeza tem mate saindo aqui porém como a gente percebeu que estava tendo esse ataque a gente decidiu fazer logo a pulverização para depois fazer a capina a gente tem plantas aqui também que está saudável não sofreu ataque então é importante você observar isso também se você tem plantas saudáveis uma planta muito bonita aqui com a formação excelente bem nutrida você vê que a planta está bem verdinha essa planta não foi atacada então você tem que observar se você tem plantas que estão sendo atacadas e tem plantas saudáveis você tem que cuidar de toda a sua lavoura completa para que essa praga não se espalhe e acabe afetando todas as suas plantas uma outra planta aqui também sofreu ataque e é sempre após poda pessoal fez uma poda preste atenção que provavelmente vai vir aí um ataque de praga a gente tem aqui plantas que estão saudáveis como eu falei para vocês porém olha só olha só essa planta aqui olha só a diferença dela para aquela que eu mostrei lá no início do vídeo são plantas da mesma idade porém são plantas que estão desenvolvendo bem a de lá está na cabeceira pega um solo mais fraco necessita de um manejo maior uma quantidade maior de água mas olha só logo após a poda aqui foi cortada foi cortada saiu um broto aqui e vou filmar bem de perto para vocês verem aqui olha só embaixo da folha aqui a praga começa a atacar ele começa a sugar e esse brotozinho ele vai lá e morre olha só como que estão essas folhas então você deve prestar bastante atenção aí com suas plantas com seu pomar olha só mais uma planta aqui pós poda planta bem nutrida planta saudável mas você vê que está sofrendo um ataque aqui todas as podas todas as plantas se recuperando da poda de formação porém com ataque de praga então por isso fazer a pulverização é importante que o produtor ele esteja atento para estar fazendo esse trabalho e combatendo desde o início o que está fazendo isso é preciso tchau Se inscreva no canal 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 Deve ficar atento Sempre que fazer uma poda Ficar de olho na sua roça Para ver se não está tendo ataque De pragas, de enxugadores Porque acaba atrapalhando demais E vai atrapalhar no desenvolvimento Da sua lavoura A dica é quando você for fazer a aplicação Você aplicar de cima para baixo Porque a praga vai estar nos ramos de cima E você consegue ter ali um contato maior Com essa fraga Já está aqui na parte de baixo Fazendo a aplicação E é manter o foco Ficar sempre de olho Posterior a isso é fazer a limpeza Para a retirada do mato Porque a praga também Ela costuma se esconder Na vegetação E ficar de olho E fazer sempre esse trabalho Aqui de pulverização Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Se você também faz esse trabalho No seu sítio Deixe um comentário aqui abaixo Como que você faz Porque toda dica Também é bem vinda Valeu Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo